Quero expressar o que sinto. É o conceito que quero ilustrar. Faço uma busca por palavras relacionadas. E começo a juntar referências para minha ideia. Agora tenho referências de pose. Cenas, flores, acessórios e roupas. Hora de criar a pose que melhor representa o conceito. Feito. Olha ela modelando. Com as ideias em mente, crio o rascunho. Pronto, finalizei no meu estilo sem pintura.